Música Almir Júnior é uma das apostas de medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas com a pandemia, o vice-campeão mundial indoor de salto triplo está com dificuldades de treinar. Por isso, ele e o técnico José Haroldo Loureiro Gomes, da Sojipa, estão se preparando para ir a Portugal e a Espanha. Estamos ainda com alguns detalhes a serem definidos em função da imigração que a Europa fechou, mas próximos dias teremos as datas através de um acordo entre a Embaixada Brasileira e a Embaixada Portuguesa, que é por ali que nós vamos entrar e ficaremos entre 60 e 90 dias treinando, de forma a não perder o tempo que nós estamos perdendo, precioso, para a preparação dos Jogos Olímpicos. Outros atletas devem fazer o mesmo, como a equipe de judocas do clube. Para treinar, eles precisarão seguir uma série de protocolos. Os custos das viagens serão pagos pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Enquanto os Jogos não chegam, o jeito é buscar alternativas para não descuidar da preparação. O atleta Almir e eu embarqueremos para Portugal, depois vamos a Espanha, e depois tudo indica, temos já duas competições marcadas na Suécia e depois na República Tcheca. Muito obrigado pela força, torçam por nós! Legenda Adriana Zanotto